Para Damião, daí para o Caju, dominou, condição legal, Caju, para o Thiago, gol! Tá, tá bom. Mas você sabia que esse gol do Thiago Ribeiro contra o Vitória é muito provavelmente o gol mais importante da história do Palmeiras? Porque se esse gol aos 48 do segundo tempo simplesmente não acontece, o Palmeiras teria sido rebaixado para a Série B de 2015. E muito provavelmente a história do Clube Alviverde seria completamente diferente. E esse gol aqui provavelmente nem sequer existiria. É, e a grande verdade é que graças ao Santos, lá em 2014, o Palmeiras começou a escrever essa história que culminaria no bicampeonato da América, em 2020. Ironicamente, contra o próprio Santos na final. Mas a real é que essa história nem começa aí, porque logo no ano seguinte, em 2015, o Santos é vice-campeão da Copa do Brasil para o próprio Palmeiras. E desencadeia aí um grande efeito borboleta, que torna o Palmeiras um dos clubes mais ricos e poderosos do futebol brasileiro. Um clube que era completamente desestruturado, cheio de dívidas e que brigava todo ano contra o rebaixamento. E que hoje, ao lado do Flamengo, é o clube mais vitorioso e poderoso do futebol brasileiro. Dividindo assim, todos os anos, os títulos que tem para conquistar. Sendo campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, do Paulistão. E frequentemente batendo nos seus rivais. Inclusive o Santos, que é o grande freguês do Palmeiras. Então, a grande verdade é que se o Thiago Ribeiro pensa um pouquinho e não faz aquele gol, evitaria o que teria sido a maior ascensão do clube paulista nos últimos anos. E com certeza, deixaria esse efeito borboleta de lado. E mudaria toda a história do Palmeiras e do próprio futebol brasileiro. E mudaria toda a história do Palmeiras.